Boa tarde, na verdade, bom dia, porque aqui são 11h30 da manhã, e viemos já almoçar no Outback, porque o Henrique ama, a gente... Ai, é um Guigui, gente! Ai, que lindo, ele tá lindo nessa foto, não tá, Henrique? E a gente ia ontem no Outback levar o Henrique... Eu quero levar o Guigui! Isso, é verdade! O Guigui tá dormindo em casa, enquanto a gente vai almoçar, rapidinho, porque a gente vai levar o Guigui pra escola daqui a pouco... Dança! Ai, eu amo você! Eu amo o estilo! Tira a carteira na boca, filho! Tira a carteira, filho, da boca. A gente ia ontem no Outback, mas tava um trânsito absurdo, a gente não conseguiu ir. Aí ele queria vir em Chapão, que ele chama aqui de Chapão, né, gente? Que se vir em Chapão, a gente falou, vamos ver o Chapão hoje. Chapão, Chapão, Chapão! E aí eu vou gravar pra vocês. Não deixa a mamãe pintar só o Henrique, é isso? Eu entendi, papai, ele não deixa a mamãe pintar, só o Henrique pode pintar. E eu que fala, e eu com isso? E eu com isso! Gente, vocês vão... Óbvio, eu consegui ver se eu uso stories no dia do vlog, né? Mas eu tava falando pro Guilherme, eu virei e falei... Amor, qual que seria o nosso nome do terceiro filho, se a gente fosse ter, se fosse um menino? Aí ele falou brincando, Guilherme e Henrique. É mentira, né, gente? Henrique, Guilherme, Guilherme e Henrique. Imagina, não dá. Aí eu perguntei pra ele, ele virou e falou assim... Aí eu falei, você tá falando comigo? Eu falei, não, não, tá falando com um cara aqui que acabou de chegar. Passa o cara. É que foi tão engraçado na hora, que agora contando não vai tá engraçado, né? A gente precisa fazer o pedido, o garçom está fazendo da outra mesa, porque são quase meio-dia e a gente precisa entregar, entregar não, levar o Henrique na escola, né Henrique? É. Olha hoje. A escola hoje. Filho, que linda sua arara que você pintou, Guilherme. Aqui, aqui, aqui. Aqui, e o tubarão? Não, aqui. Olha, papai, como ele pintou o arara. Nossa! É, que demora. Demora, o Outback tá demorando, Outback. Aqui, aqui não. Aqui, aqui não. Aqui, ó. Vamos pintar a árvore. Não! Não? Ah, ele não deixou fazer nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Oh! 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 Soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Agora um desafio. Fala três palavras. Fala três palavras. Mar. Mar. Anticonstitucionalissimamente. Ah, não. Ah, não, Guilherme. Fácil. Bonito rinco. Não. Mar. Mar, céu e terra. Mar, céu e terra. Vamos ver se a mãe consegue. Mar, mar, céu, céu. Mar, mar, terra, terra. Mar, céu, mar, terra. Mar, céu, terra. 滴... Mar, url. Conseguimos. No tá caindo. E... 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 Ah, garoto. Então, yeah. Soco, soco, bate. Bate, soco, soco. Vira. Vira a mão. Vira a mão. Vira. Isso, vai. De novo. Soco, bate. Soco. Vira. Soco, soco. e aí e aí só que só para de crescer para de crescer por favor tá vai já deu agora aqui né vida Três anos já é o limite, eu também acho. Vai. Choco, choco, bote, bate. Choco, choco, filha, 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 filha. Até aí! Saco, no entanto, sou gasolina. Você tem gasolina, filha? Pede emprestado da Guencaio. Olha aquela preocupação dele... Nossa, tô sem gasolina! Como é que? A gente tá muito atrasado, gente. O Henrique quer fazer cocô ainda? Pelo amor de Deus, não, filho. Pode fazer a brincadeira. Aqui, jamais. Não, pode fazer agora o cocô, tá bom? São meio dia e 42, a gente tá num trânsito lascado, longe da escola, precisamos chegar, trocar o Henrique e ainda levar ele pra escola, ainda trocar o cocô dele, ainda pegar o Guigui, ainda encher o Guigui de beijinho. Realização, o nosso passeio se resume em carro, 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 né, vida? Mas como o Guilherme me leva pra passear assim, ó, não tô 10. Né, vida? Põe o Oslo pra mim, por causa de papel. Não, eu não vou por Oslo nada, agora parou, parou, você vai pôr. Celular novinho, caiu, olha o que você faz. Quem manda fazer stories? Pega aqui pra mim, vida. Vou pegar, vou pegar. Peraí que deu um pau aqui. Um minuto que deu um pau. Guilherme compra o celular novo, já deixa cair, depois ele reclama aqui, eu que quebra as coisas. Ah, isso é verdade. Põe o Oslo, ó. Tem que pôr Oslo, entendeu? Ah, põe tudo. Ai, vida, não pôr um por um. Eu tô dirigindo. E agora parou no farol, você vai? Não. Não, vida, vai. Não vou pegar isso. Ah, então deixa assim, sem Oslo. Ai, vida, que fresco, eu de Oslo. É o fio do Instagram, Oslo. Enfim, a gente foi no shopping, eu nem desci direito, a gente nem fez nada, gente. A gente tá o tempo inteiro no carro. Desde a uma e uma e uma da tarde. Você gosta? No carro, não gosto. Ah, gosta assim? Não, no carro não, eu gosto de passear. Não, você gosta de ficar batendo o pé no tempo inteiro. Adoro bater perna, mas não no carro. Você gosta. Não no carro, gente. Alguém gosta de ficar trancado no carro sem fazer nada? Ah, você gosta. Ah, Guilherminho. Você que inventou de vir pra cá. Quem que vai ter um celular novinho assim, ó, top? Conta o que aconteceu com o seu celular. Não aconteceu nada. Nada. Ele começou a falhar o touchscreen. E aí, Paraguai ou não? Paraguai. Ah, você comprou um Paraguai, né? Ele começou a falhar o touchscreen. Mas é mentira, tá, gente? O touchscreen. Aí, eu levei na Apple e eles falaram que tinha que trocar. Aí, quando foi, segunda-feira, terça-feira, ou segunda, eu caí da escada. Levei mó tomba. E tava com o celular na mão, fez um arranhão mais profundo. Aí, ele virou e falou, ó, não vai poder trocar, não sei o que lá, na garantia, né? Só que eu falei, é, mas não tem ligação entre um problema e o outro. Então, aí, a gente ligou na Apple e tal, conseguimos resolver. E aí, eles vão dar outro celular novo. Trocar, né? Vão trocar o celular. E aí... Novinho. E aí, eu vou pegar. E aí, vai pegar pra ela. Porque ela tem o X e eu tava com o XS. Agora, ela vai pegar o XS. E ele comprou o... E eu comprei o XS Max. Porque só tinha esse. Não existe o XS 256 na Claro. É. Então, eu tô tendo que me acostumar. Inclusive, se alguém quiser comprar o... Qual celular? A gente vai... Trocar. Eu vou dar o meu pra clínica. Isso, a clínica vai ficar com o XS. Clínica do Gui, né? Isso. E eu vou vender o 6S. Se alguém quiser comprar. Dourado. Se alguém quiser comprar. Quanto? Eu não sei o preço ainda. Bom. Mas aí, manda o Gui. Ó, se alguém quiser comprar a Gui Pia... Não. Gui Piaza. Paixão. 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 Chama ele no direct que ele fala o preço. É, eu não sei ainda. Normalmente, eu ponho... Eu vejo o preço de um usado e tiro 10%. É isso. Nada que 3 mil não resolva, viu, gente? Não, não é isso. Brincadeira. Brincadeira nenhuma. É barato, é barato. É mil e pouco, acho que. Isso aí. Agora a gente tá indo pra casa. O Gui tá dormindo novamente. Porque dorme, acorda, dorme, acorda. Eu dirigi. E a gente prefere, assim, gente... Por que você não dirige um pouco? Eu dirijo, vai. Não, não confio. Ah, então... Não confia, gente. Como não confia? Vim pra São Paulo terça-feira. Como você não confia? Nem nosso carro confia, né? Enfim... Conta aí o que você... Não, deixa eu contar outra coisa. Por que a gente não trouxe o Gui Gui? Primeiro que eu ia estressar muito ele, porque a gente ia ficar duas horas e meia dentro do carro. E segundo que agora ele deve estar dormindo em casa já, porque ele almoçou, tudo, brincou e fez a rotininha dele. Se ele vem pra cá, ele fica estressado. Aí a rotina dele, coitado. Então a gente tá indo pra casa agora, que eu tô morrendo de saudades. E eu tô morrendo de saco cheio de ficar dentro do carro. Eu também! Você que inventou isso, filho. E eu? A gente começou a assistir um filme, né, filho? Aí o Gui acordou e estamos aqui, zentinho, vendo o filme. Aqui tem um intervalo agora. Mas eu tava te morrendo de saudades, Guilherme. Agora ele pega a garrafinha e ele mesmo toma. Ele tá muito mocinho, gente. Não tem mocinho, meu Linico? Por nada. Né? Dá tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Dá tchau. Tchau. A gente vai dar uma volta com o Gui Gui gostoso. Dá essas legumes do meu afano. Tchau, tem a minha comida do meu filho. Tchau, tem a minha comida. É o gostoso da minha vida. Viemos caminhar. Aí depois tem uma subida. O que você prefere? Eu quero sem ser subida. Não, depois tem a subida de lá também. Não, eu quero reto e depois vir pra cá. Bu, gente. Busaço. Vamos buscar o Henrique na escola. E quando a gente busca o Henrique na escola... Ai, eu sabia que você ia fazer isso. E quando a gente busca o Henrique na escola... É tipo loucura. Estende a toalha a vida. Assim, sabe? É tipo... Ele já chega... Ele já não tá na escola. Mas ele quer comer de novo. Aí esquenta a comida. Isso, aquilo. Aí Gui Gui... Então eu quase não consigo pegar o celular pra filmar. Aí coloquei o Gui na cama. E o Gui colocou o Henrique na cama. Tá encendendo a toalha, né amor? Esquece tudo. Só faz assim. Pede pizza. Pede pizza. Então, pois é. Eu ia fazer macarrão. Eu ia fazer a tortinha do Gui. Ah, acabei não fazendo nada, né? Então, só liguei o forno. Porque não deu tempo da tortinha. Porque assim, o Gui acordou nas quatro e meia. A gente tava até terminando de ver o filme. E eu achei que deu tempo. Não deu tempo. Porque já era uns cinco e meia. E aí o macarrão... O Gui me preferiu pizza. Então, tá. Então não vai ter receita nenhuma aqui. Mas é isso. Será que eu junto com o vlog de amanhã, amor? Beijo. Tchau. Amanhã é sábado. Estou editando o vídeo. E aí eu reparei que se eu juntasse o vlog de sexta com sábado, ia ficar com 30 minutos de vídeo. E aí eu pensei. Eu falei, não. Vou finalizar esse. E aí, nessa semana ainda, eu posto outro vlog de sábado. Combinado? Porque senão vai ficar muito louco. Então é isso. Beijo. Ó, deixem bastante like se vocês gostam de vlog, hein, gente? Então eu vou parar de gravar vlog nesse canal. Tô zoando. Beijo.